Nossa, já passou da hora de trocar meus óculos. Esses óculos não me servem mais. Nas Óticas Sol, eles servem. Troque o velho pelo novo e ganhe até 50% ou 50 reais de desconto em qualquer armação em até 10 vezes no cartão. 50 reais ou até 50% de desconto e seus óculos antigos ainda serão doados para entidades carentes. É você de óculos novos e feliz por ajudar. Óticas Sol, a maior rede de óticas do interior da Bahia. Óticas Sol, a maior rede de óculos.